18 horas e 28 minutinhos, seguindo com o Mix Total, você pode participar pelo 34044010 para concorrer aos prêmios do nosso programa. Bem, agora nós vamos falar de coisa boa. E você, meu amigo, minha amiga, gosta de velocidade? Gosta de sentir adrenalina correndo nas veias? Gosta de ver a poeira levantar? Então venha até a quinta etapa do Campeonato Brasileiro de Motocross, que pela primeira vez vai ser realizado na cidade de Limeira, os melhores pilotos do país bem perto de você. E nós temos algumas imagens. Estampa na tela aí, meu caro Guilherme. Vai ser nos dias 13 e 14 de setembro, sábado e domingo, agora no Horto Florestal. Os motores começam a roncar a partir das 11 horas da manhã de sábado e do meio-dia do domingão. Eu vou estar lá e tenho certeza que você também, porque é um evento que vai movimentar Limeira e região. Tá certo? E olha que coisa bacana, hein? A entrada é grátis. A entrada é grátis. Basta você levar um litro de leite longa vida que será entregue para as entidades beneficentes. Não dá para perder. Afinal, quem não quer assistir os melhores pilotos, hein? Outra coisa bacana, gente, tem a comunidade do estacionamento. Parte desta renda também vai para as entidades. Quinta etapa do Campeonato Brasileiro de Motocross, neste sábado e domingo no Horto Florestal. Ah, só uma coisinha, viu? Lembre-se que esses pilotos que você viu nas imagens são profissionais. Eles usam equipamentos e toda a segurança, né? Não vai querer você fazer igual eles, combinado? A organização é da Conferência Brasileira de Motocross e a realização é feita pela Prefeitura Municipal da cidade de Limeira. Um evento muito bacana. Vai ter cobertura total do Mix Total e a gente vai passar também a reportagem aqui. Mas nada melhor do que você ir conferir este grande evento que acontece no Horto no final de semana. Vamos colocar só a chamadinha, só para você sentir como vai ser o evento. Estampa na tela aí, Guilherme. ...dade, emoção, adrenalina e muita, muita poeira. Quinta etapa do Campeonato Brasileiro de Motocross, pela primeira vez em Limeira. Dias 13 e 14 de setembro no Horto Florestal. Entrada grátis. Venha para a quinta etapa do Campeonato Brasileiro de Motocross. Os melhores pilotos perto de você. Organização CBM. Realização Prefeitura Municipal de Limeira.